Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema agora é, essa pessoa pensou em mim hoje? Essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos ver pessoal, se essa pessoa pensou em você hoje, se ela vai mandar mensagens Canal Enigma do Oriente, vamos desvendar aí Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, e se ela vai te mandar mensagens também, né pessoal? Traz energia dessa pessoa pra cá por favor, e vamos desvendar Quero lembrar vocês da promoção, aonde eu respondo 7 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar horário Mais uma do nosso canal Enigma do Oriente Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, e se ela vai te mandar mensagens Lembrando a vocês que a promoção da consulta particular também, por via chamada de vídeo, tá? 30 minutos por apenas 100 reais Temas liberados, você pode perguntar o que você quiser, tá bom? São 30 minutos onde você vai fazer todas as suas perguntas da forma que você quiser Será que essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Será que essa pessoa vai te mandar mensagem? Traz energia dessa pessoa pra cá por favor Quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando o vídeo Todo mundo que tem colocado nos comentários aí do canal Eu expondo todos os comentários, tá? Inclusive vou mandar o pessoal lá de Portugal, pessoal da Alemanha Pessoal da Alemanha participando bastante no canal Gratidão Sem vocês não existiria o canal, né? Por isso que é importante que vocês participem Tá bom? Então, participe do canal Ajude o canal a crescer As lives vão começar na segunda-feira, tá? É, pessoal, segunda-feira tem live, hein? Compartilhe, avisa todo mundo aí Segunda-feira, 20 horas, tem live Às 20 horas, hein? Vamos ver aqui, pessoal Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Como pensou, né? Não, se ela pensou no dia de hoje E se ela vai mandar mensagem pra você Mais uma do canal Enigma do Oriente Bom, gente A opção número 1 É a velhinha da cor azul Opção número 2 É a velhinha da cor vermelha Vamos lá, velhinha Opção número 3, pessoal É a velhinha da cor amarela E a opção número 4 É a velhinha da cor preta e branca, tá? Você vai escolher da seguinte forma A opção 1 e 2 já é pra quem teve alguma coisa com essa pessoa No relacionamento A opção 3 e 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa Então vamos lá A opção número 1 é a velhinha da cor azul A opção número 2 é a velhinha da cor vermelha A opção número 3 é a velhinha da cor amarela E a opção número 4 é a velha da cor preta e branca Lembrando, a 3 e a 4 é pra quem nunca teve nada com essa pessoa É alguém novo ou uma amizade antiga E aqui, a opção 1 e 2 é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo E eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Tá bom, pessoal? Pra quem escolheu a velhinha da cor azul Vamos ver se essa pessoa da velhinha Da opção número 1 da cor azul Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Segue a coruja, pessoal Vamos ver se ela pensou E vamos ver se ela vai te mandar mensagens Canal Enigma do Oriente Deixa no comentário que você tá gostando ou não do nosso canal Vamos lá Então, pessoal Então, então, então Pra você que fez a sua escolha aqui Presta atenção Igor, eu escolhi o número 1 Essa pessoa Pensou em mim hoje? Gente Com certeza Vocês estão ouvindo o que eu tô falando? Com certeza essa pessoa pensou em você no dia de hoje Você não sai da mente dessa pessoa Essa pessoa pensa demais em você É quase uma... Como eu posso falar pra você? Quase uma obsessão Essa pessoa pensa em te procurar Ela tem apego a você Ela tem muito desejo aqui Essa pessoa tem uma paixão muito forte por você E tem muita, muita obsessão mesmo Você não sai dos pensamentos dessa pessoa Hoje, hoje eu posso falar pra você o seguinte Sobre o que acabou de sair aqui Essa pessoa tem muito apego a você Essa pessoa Sem você Ela está se sentindo abandonada Essa pessoa está sofrendo muito, muito Quando ela pensa em você Ela pensa com arrependimento Essa pessoa Provavelmente Ela fez alguma coisa com você Que ela se arrepende Tá? Mas eu vejo essa pessoa Tomando a ação E querendo se comunicar com você Ou seja Ela está pensando em você no dia de hoje Com arrependimento Com muito desejo Está arrependida por alguma coisa Que fez com você E quer te encontrar Eu vejo ela se movimentando pra isso Tem muita paixão por você Essa pessoa, tá? E ela quer vir pra sua vida De uma forma diferente Ela quer trazer novidade Ela quer uma nova oportunidade Ela vai agarrar Se você der essa oportunidade Ela vai agarrar Eu vejo essa pessoa Trazendo notícias pra você Mudanças Trazendo pra você Uma estabilidade Essa pessoa aqui Ela vai querer te procurar sim Ela vai te procurar também Estou até falando outra coisa aqui Mas vai te procurar Porque você não sai Dos pensamentos dela Gente, está muito forte Claro que não tem como Combinar com todo mundo Porque infelizmente São muitas pessoas Então são muitas energias Então Pra maioria das pessoas Deixa no comentário aí Essa pessoa Você não sai da cabeça dela Essa pessoa se arrepende De alguma coisa que fez com você Vai te procurar Tá? E vai vir diferente Igor, ela vai mandar mensagens? Gente, vai mandar mensagem aqui Vai mandar mensagem Via rede social Vai querer conversar com você Porque como eu falei Muito desejo Vai te mandar mensagem Não veio a hora De mandar mensagem Não demora As caras estão se repetindo, gente Vai mandar mensagem sim Aqui é certo Que essa pessoa Te mande mensagem Só vou pedir Pra quando essa mensagem chegar Você colocar no comentário Como algumas pessoas fazem Que eu amo de paixão Quando a pessoa faz isso Igor, respondeu ontem Parabéns pra vocês Pela consideração De voltar no canal E deixar lá O seu depoimento Tá? Aqui, gente Essa pessoa vai te procurar E vai te mandar mensagem sim Recado do universo Pra você Não há atração Ou química Suficiente Para manter Este relacionamento Ou seja Esse é o arrependimento Dessa pessoa Essa pessoa Ela não agiu com você Como deveria Por isso Esse é o arrependimento Hoje Ela tá com culpa na cabeça Por quê? Não ter te dado valor E agora Ela volta Querendo consertar A caquinha Que ela fez Tá, pessoal? Mais uma Do canal Enigma do Oriente Se você achar Que não combina Com a sua realidade Faz uma consulta Com a sua energia WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Tem uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Tá, pessoal? E tem a promoção Por vídeo chamada Trinta minutos Cem reais Esse mês Tá bom? Aproveita Esse é o canal Enigma do Oriente Fazemos Desfazemos Qualquer trabalho Qualquer feitiço Em especialidade Na área amorosa Opção número 2 Pra quem já teve Alguma coisa Com essa pessoa A velhinha Da cor vermelha Vamos ver aqui, pessoal Se essa pessoa Vai mandar mensagens Pra você Não, desculpa Se ela Vai pensar em você Ai, ai Se ela vai pensar Em você Hoje Canal Enigma do Oriente Pessoal Torroquinho Gente Muitas consultas Vamos ver Se essa pessoa Vai te mandar Mensagens Vai pensar Em você Se ela vai Mandar mensagens Pra você Canal Enigma do Oriente Traz energia Na pessoa Pra cá Bom, vamos lá, pessoal Pra você Meu amigo Minha amiga Que escolheu Opção número 2 Você já teve Alguma coisa Com essa pessoa Se essa pessoa Vai pensar Está pensando Em você No dia de hoje Se a pessoa Pensou em mim hoje Vamos ver, pessoal Se essa pessoa Pensou em você No dia de hoje Gente Pensou sim Ela espera Notícias de você Se a pessoa Tem muito apego A você ainda Essa pessoa Tem recordações Felizes E sente Muita saudade De você Também, tá Essa pessoa Hoje pensou Em você Com a energia Do amor Energia do compromisso Energia de uma Reconciliação Essa pessoa Descobriu que tem Sentimento forte Por você Sabe que você É uma pessoa Maravilhosa Verdadeira Encantadora Essa pessoa Pensa em consertar As coisas Se vocês Não estão juntos Vai ter uma Grande virada Nessa situação E vocês Vão se reaproximar Esse é o pensamento Dessa pessoa De uma Reaproximação Com mais Verdade Em relação A você A pretensão Dessa pessoa É voltar Para os teus Caminhos Querendo um Sentido novo Tá, gente A conexão De vocês É muito forte E ela A verdade Veio à luz Essa pessoa Hoje pensou em você Com mais Verdade Com mais Vontade Com mais Certeza Do que ela Quer Com mais Clareza E essa clareza Vai fazer Essa pessoa Voltar Na sua vida Querendo Uma mudança Trazendo Novas Oportunidades Alegrias Trazendo Novidades Para você Igor Ela Vai mandar Mensagem Para mim Essa pessoa É uma pessoa Muito orgulhosa Muito orgulhosa Ela está Passando um momento Ruim Na vida dela Que ela está Arrependida Do que ela Fez Com você Isso Traz Muita Dificuldade Para a relação De vocês Aonde houve Esse término Essa pessoa Ela vai tirar Esse bloqueio Vai te surpreender E vai te mandar A mensagem Ela já Pensa em fazer Isso Tá Vejo Que por muito Tempo Ficou calada Ou ficou Fria Ou ficou frio E com isso Houve Esse afastamento Só que essa pessoa Quer um novo início Ela quer Mas sim Ela quer E vai mandar Mensagem Para você Que vai te deixar Surpresa Ou surpresa E ela já Planeja Tá gente Já está no pensamento Dela em fazer isso Tá gente Essa pessoa Vai se comunicar Com você Essa pessoa Tem até Outras opções Gente Mas só você Importando Para essa pessoa Entendeu Essa pessoa Pensa demais Em você Você Representa Para essa pessoa Um sentido Novo Na vida Dela Entendeu Essa pessoa Sem você Ela fica triste Você é muito Importante Para vir Essa pessoa Bom Vamos ver Qual é o Conselhinho Aqui Vou tirar O conselhinho Deixa eu só Tirar as cartas Aqui Qual é o Conselho Da espiritualidade Para você Grande amor Vale a pena Dar o Grande amor Vale a pena Dar o Passo Que você É orientado A dar Ou seja Faça um esforço Se você Quer essa Pessoa Entenda Essa orientação Que eu estou Te dando Aqui E vale a pena Você dar Uma oportunidade Para essa Pessoa É claro Gente Que não tem Como ser Uma mensagem Para todo mundo Porque são Muitas pessoas Por isso A importância De você Fazer uma Consulta Particular Nosso Whatsapp É 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer Tipo De feitiço Qualquer Tipo De trabalho Promoção Por tempo Limitado Onde Eu respondo Cinco Perguntas Por um Valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp Sem necessidade De marcar Uma consulta Ok pessoal Vamos Para a opção Número 3 Para quem Nunca Teve nada Com essa Pessoa A velhinha Da cor Amarela Deixa eu Beber uma Água Aqui Só um Minuto Então Você Minha Amiga Meu amigo Que escolheu A velhinha Da cor Amarela Vamos ver Se essa Pessoa Pensou Em você No dia De hoje Mentaliza A pessoa Por favor Traz Energia Dessa Pessoa Para cá Vamos ver Se ela Vai te Mandar Mensagens Será Que essa Pessoa Vai te Mandar Mensagem Pessoal Vamos lá Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção Número 3 A velhinha Da cor Amarela Essa Pessoa Que você Nunca Teve Nada Com ela Uma Pessoa Nova Na sua Vida Ou Uma Pessoa Antiga Uma Amizade Antiga Mas Você Nunca Teve Nada Com ela Igor Essa Pessoa Vai Pensar Em mim Gente Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Já Sente É Muita Alegria Por você Ter Passado Por você Está Entrando Na Vida Dela Essa Pessoa Já Está Tendo Paixão Por você Está Cheia De Fogo Ela Tem Desejo Já Por você Essa Pessoa Já Tem Desejo Tá E Esse Desejo Essa Paixão Eu Posso Garantir Para Você Que Já Está Tomando Uma Proporção Maior Onde Essa Pessoa Está Tendo Sim Um Sentimento Mais Ela Oculta Isso Tá Ela Esconde Mas Essa Pessoa É Pessoa Muito Verdadeira Te Admira Muito E Ela Realmente Está Começando A Ter Algo A Mais Para Você Mais Sentimentos É Uma Pessoa Que Tem Muito Desejo Tá O Desejo Sexual Aqui É O Carro Chefe Eu Vejo Essa Pessoa Pensando Em Você Com Mais Amor Com Mais Desejo Com Vontade De Você Essa Pessoa Está Certa Do Que Ela Quer Essa Pessoa Que Você Tá Conhecendo Ela Quer Se Envolver Com Você Já Tá Tendo Sentimento Por Você Essa Pessoa Do Seu Passado Você Nunca Terminado Com Ela Uma Amizade Essa Amizade Já Tá Começando A Pegar Outro Rumo Por Que Essa Pessoa Já Sabe Que Ela Quer Você A Verdade Vê A Luz Pensa Demais Estima Da Mensagem Para Marcar O Encontro Tá Aqui Eu Vejo Que Por Muito Tempo Ela Tentou Cortar Esses Sentimentos Aí Ou Essa Pessoa Nova Já Vem Tentando Cortar Isso Está Deixando Ela Confusa Mas Ela Não Vai Aguentar Ela Vai Se Jogar Para Esse Relacionamento Essa Amizade Aqui Eu Garanto Para Você Que Vira Um Relacionamento Essa Pessoa Ela Já Vê Você Como A Fonte De Energia Dela Você Traz Alegria Felicidade Você Traz Moments Maravilhosos E Sem Você Essa Pessoa Fica Totalmente Perdida Qual O Conselho Da Espiritualidade Para Você Em Relação A Essa Pessoa Dê Uma Chança Ao Seu Relacionamento Olha Isso Aqui Pessoal Trabalhe Em Sua Parceria Estou Falando Para Você Essa Pessoa Aqui Ela Já Pensa Em Você De Outra Maneira Já Existe Aqui A Vontade De Estar Com Você De Estar De Uma Forma Diferente Porque Tem Desejo Tem Tesão Que Maravilha Para Você Que Escolheu A Número 3 Parabéns Lembrando Se Mesmo Assim Você Achar Que Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Nosso WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qualquer Tipo De Trabalho Especialidade Na Área Amorosa Promoção Por Tempo Limitado 5 Perguntas Por Um Valor Simbólico Resposta Via Gravação De Áudio Pelo WhatsApp Sem Necessidade De Marcar Uma Consulta Tá Bom Vamos Agora Para A Opção Número 4 A Vela Da Cor Preta E Branca Vamos Ver Se E Se Ela Vai Te Mandar Mensagem Vamos Ver Aqui Canal Enigma Do Oriente Pessoal Mentaliza E Vamos Ver Será Que Ela Pensou Em Você No Dia De Hoje Será Que Essa Pessoa Vai Te Mandar Mensagens Vamos Descobrir Agora Traga Energia Dessa Pessoa Para Cá Bom Para Você Meu Amigo Minha Amiga Que Escolheu A Opção Número 4 Se Essa Pessoa Vai Te Mandar Se Essa Pessoa Pensou Em Você No Dia De Hoje E Se Essa Pessoa Vai Te Mandar A Tão Esperada Mensagem Pessoal O Pensamento Dessa Pessoa É Um Pensamento De Recordações Você Nunca Teve Nada Com Essa Pessoa Mas Ela Lembra De Poucos Momentos Que Vocês Se Encontraram E Ela Espera Notícia Sua Ela Espera Você Fazer O Contato Essa Pessoa Uma Começando A Ter Desejo Por Você Eu Vejo Ela Com Mais Força Com Mais Coragem De Tomar Iniciativa Por Isso Que Ela Espera Só Um Sinal Da Sua Parte Para Ela Poder Realmente Demonstrar Mais O Que Ela Deseja Essa Pessoa Parece Que Finalizou Alguma Situação Ela Pensa Na Finalização Que Ela Teve Provavelmente Vocês Deram Uma Afastadinha Só Que Conversar Com Você Para Que Vocês Possam Se Entender O Pensamento Dela É Isso Por Que Ela Tem Desejo Porque Ela Espera Você Por Isso Ela Está Esperando Uma Chance Para Se Reaproximar Porque Para Muitos Aqui Vocês Não Estão Se Falando Mais Igor Ela Vai Mandar Mensagem Vai Pessoal Porque Ela Tem Saudade De Você Como Eu Falei Aqui Essa Pessoa Tem Saudade De Se Reaproximar Eu Vejo Que Você Não Sai Da Mente Dessa Pessoa Como Eu Falei Tem Tesão Aqui Tem Desejo Essa Pessoa É Uma Pessoa Que Ela Estava Confusa Não Sabia O Que Fazer Era Uma Pessoa Orgulhosa Só Que Aqui Duas Cartas De Saudade Dizendo Que Você Também É Uma Pessoa Que Ela Realmente Tem Sentimentos Por Você Tá Pode Esperar Que Essa Pessoa Só Quer Um Sinal Da Sua Parte Para Poder Agir Qual O Recado Do Universo Para Você Sim Esta Pode Ser A Sua Alma Gímia Olha Que Coisa Maravilhosa Pessoal Acredita Acredita Dê Uma Oportunidade Para Você Mesmo Gostou Se Não Combinou Com A Sua Realidade Faça Uma Consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer Trabalho Qualquer Feitiço Especialidade Na Área Amorosa Tá Bom Lembrando A Vocês Da Live Segunda Feira Às 20 Horas Gratidão Um Abraço